Quarta, sete e meia da noite. É duelo nordestino no Brasileirão. Estamos de volta com o resultado da enquete que a gente colocou no início do programa. O título ficou em boas mãos e você respondeu. Vamos ver se o pessoal achou que ficou em boas mãos. Vocês que mandaram as mensagens para a hashtag Sport TV News. Está aí, é o Edvaldo Peri. Título mundial em excelentes mãos. Parabéns, França. Fica aquela inveja boa, mas que vem em 2022. Vamos para o próximo, próxima mensagem aí. O Lip Strike falou, não achei justo a França ser a campeã. O juiz abalou o psicológico dos jogadores da Croácia com seus erros. Está aí a opinião dele. A Marcele falou que o título foi super merecido. Parabéns, França. Tem mais? Tem mais. Bea, Modric mereceu o craque da Copa. Foi super importante para a Croácia. Chegou onde chegou. Discordo. Valeu, Bea. Obrigado pela opinião. Discordo, eu concordo. Ramiro Rodrigues, como torcedor, queria a Croácia, mas analisando os times, acreditava na França. Surpreendeu. Também. Mas acredito que o troféu ficou em boas mãos. Todo mundo acredita. A gente, na verdade, a França mereceu. Tem um super time, né? Não chegou por acaso. Estava do lado mais forte da chave. Tem mais opinião para a gente ler aí no Twitter? Você que respondeu pela hashtag Sport TV News. Max Miller era a última. A França tirou a Argentina e o Uruguai. E é ótimo. É exatamente o que eu tinha dito. A geração belga goleou na final. Não tem o que falar. Concordo, Max Miller. Título merecido. O talento francês foi implacável. Parabéns por essa resposta. Isso aí. Claro que a gente curtiu uma campeã inédita, mas realmente foi muito merecido. Foi o que a gente falou ontem, né? A França estava com pinta de que ia levar. Muito bem, meu parceiro. Nosso último Sport TV News Cop está chegando ao fim. Fim da última edição. Amanhã, lembrando, às nove da manhã, tem Planeta Sport TV com Lisandra Trindade. Um beijo, viu? E eu preciso fazer um agradecimento aqui. Eu e Cris reeditamos uma parceria do Esporte Espetacular na TV Globo. Foi a primeira vez que nós trabalhamos juntos no Sport TV. Uma parceria muito prazerosa. Espero que vocês tenham gostado, porque foi muito bom trabalhar com ela e ter a audiência de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada. E vocês podem ver a Iva Moreira agora no Globo Esporte de São Paulo. Eu volto para o Bom Dia Brasil. Tudo na Rede Globo, tudo junto, tudo misturado. Globo Esporte a partir de amanhã. E olha só, agora você fica com um programa especial, hein? França, bicampeã mundial. E boa noite também ao Eduardo Moreno. Cadê o Moreno? Olha ele. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Muito boa noite. Valeu, Ivan. Cris, parabéns aí pelo trabalho. Arrebentaram, mandaram bem demais. Muito obrigado. Um grande abraço aí, amigos. E é isso aí. Vamos secar um pouquinho mais dessa França bicampeã mundial. Estou aqui com a companhia, com a parceria de Carlos Eduardo Lino, para a gente falar um pouquinho da trajetória da bicampeã mundial à França.